Sejam bem vindos aqui a mais um fucking vídeo em que hoje vou mostrar o meu setup completo estamos aqui com o senhor Rubenegs Ô Ruben, tu não participaste no Ajato Matos, como é que vai ser o próximo? Vai ser ardecore e vai haver vencedores desta vez, basta eu não ir que aquilo impacta tudo É diferente, sem mim as coisas são diferentes Ele teve um pouco doente, da próxima vez o Ruben vai para lá para arrebentar É como só sentir a tua falta Claro que sentiu mano Pô, eras o campeão, agora o Allogues tem 3 títulos mano Realmente mano Pois, ele agora tem o título a mais que tu mano Ah eu passo já no próximo, passo o desistir só para o apanhar É? Bem pessoal, o que eu e o Ruben vamos fazer? Vamos comer qualquer coisa, vamos o IKEA e Matosinhos vamos comprar uma mozinha para completar o meu setup E depois vocês vão ver o setup Bora Ruben? Bora Let's go Olha só, olha-me esta vista zona Esquece Ai, visão de condutora Tira 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 E bem pessoal, já escolhemos uma mesa para acabar o setup vai ser esta Uma mesa simples para meter o portátil lá em cima Isto dá para meter, ah pá, lubrificante, preservativo e tudo mais não é Ruben? Ah eu uso para isso Exato Ainda por cima tu que usas boema Já tenho experiência Então tu tens boa experiência na matéria Claro que tenho, se precisares de ajuda, qualquer coisa, me repita Obrigadão E sabes o que é que falta também para acabar o setup Ruben? Não Uns cachorrinhos quindos, lembais Isso fica lindo no setup mano Com uns leds Eu e o Ruben vamos comer uns cachorros Quanto é que é cada cachorro? Acho que é 50 centímetros 50 centímetros é muito barato, não pode ser Mas é Caralho Isto tem madeira aqui mano Eu levo não é pois Em princípio Bem pessoal, como não estou com muita fome hoje Mesmo assim, antes de despachar vou comer assim Os 5 cachorrenhos Hoje é para ser soft Hoje é soft Quando for com um dia que tenha mais fome Como se para aí uns 10 Não mínimo uns 10 Sim Um Uns 10 Uns 10 10-15 Pessoal, cheguei o nosso ajudante Marco Ai 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 Que campeão vais a tomar Mostra ai Mostra ai A tatuagem Não, não, não Mostra Não, não Mostra Opa Jesus O que é isto meu? Isto não é uma mesa? Não é mais Anda marco Tu és o que? É uma vida de casa? Anda leve caralho Está-me em baixo Guarda eu mais leve para ti Até parece que estou agora a trabalhar Vai pessoal Se não vai dar tempo para montar agora Vou ter que fazer o live stream primeiro Por isso Twitch.tv Barra Jamie Drake HD E depois vamos montar a mesa E bem pessoal Já que já estamos aqui no meu quarto Outra vez Finalmente já acabei de montar a mesa Já montei o setup Tenho tudo pronto para vos mostrar Bora ver como é que está Final E eu estou a fazer este vídeo Porque muita gente pedi Principalmente na minha Twitch Teremos o pessoal É caralho Quando é que faz um vídeo do teu setup? Caralho E que ó? E pronto Olha vou ter que fazer Estão prontos? E pronto Isto é o meu setup Ah pois é Este é o meu setup principal Como vocês podem ver Os quatro monitores Depois temos aqui o teclado Eu vou deixar todas as características na descrição ok? Prontos Temos aqui o meu teclado Ah pois é Temos aqui o stream deck Temos isto para usar o telemóvel Aqui se eu quiser dar o teclado com alguém E isto é para carregar o telemóvel Depois temos aqui os fontes HyperX O Razer Dead Other E se eu estiver sentado E tenho esta visão Assim Ok? Pronto É isto que vocês estão a ver E depois aqui no segundo setup Uuuuui Esta cadeira moço Bem temos aqui o segundo setup Tauas Nenas fontes Que gana rato Prontos Isto para que que serve? Este setup vai servir O serpent que costuma vir aqui em minha casa Mesmo que não seja o serpent Que venha outra pessoa Se estiver no PC E tiver trabalho a fazer Eu digo Olha vai ali vai para o portátil Pode jogar CS Pode jogar Fortnite Pode jogar o que quiseres Digam aí nos comentários O que é que vocês acharam do meu setup Acho que está mesmo muito fixe Está mesmo bacana Esta nozinha Ah e depois aqui na mesa tem aqui Umas lentes Que é aqui da câmera Pronto E costumo usar esta para gravar vídeos na rua Que esta tem ganda zoom Vou-vos tentar mostrar Olha Parece a minha pequenininha Oh Foda-se moço Depois temos aqui esta lente Que desfoca bastante o fundo E temos aqui esta que é a default Que é a que vem com a câmera Acho que nunca mais vou usá-la Agora vou chamar o Bruno Moto O Rubanex e o Flávio Para ver o que é que eles acham do meu setup Flávio Vais dar opinião do meu setup Vais? Vais? Vais Robane Vais Bruno Tchau Bruno A preparar a sua live Está a visto mano? Shhh Olha que categoria mano Blue Yeti dentro de uma caneca Blue Yeti Ai que caralho Ai estou para ver como é que isso vai ficar Eita porra Olha a mesa de belhar aquela câmera ali Se embaralhes como um calo Estão para ver o que é que o Bruno vai achar Isso é um pinch É o meu ui se não me come Está finis mano Está top E por acaso a ideia trai do Bruno Moto Porque ele tem uma mesa com portátil Assim quando venha alguém Exato Quando venha alguém não é? Metes aí a render-se aos seus vídeos Esteja o teu PC O que é que tu achas Robanex? Estou top Metes aí um gajo de eu trabalhar para ti É um gajo de eu trabalhar para mim Artista E dê também o vídeo Queres trabalhar? Vapá não me importa Tem nem os dele e dê também Nem os dele e dê também Nem os dele e dê também Ele gravou um vídeo e só publicou 3 meses depois Não foi uma cena assim É que 3 meses É que 3 meses O que foi? Ainda tinha lá 2 ou 3 meses É que 3 meses É que 3 meses Bem pessoal Fui buscar aqui o Montserver Na tua casa Para ver a opinião dele ao setup Para ver o que é que ele acha Estás pronto? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foda-se quem me deras deste setup Quem te deram? O que é que achaste? Sabes porquê? Como que tu és a pessoa que passa mais tempo aqui? Estás a gozar? Sério? Sim É sério? Sim Enquanto que eu estou a editar estás aqui mano Dá para a gente fazer os nossos projetos juntos Foda-se Não está topo? Não está mesmo a cantar E olha Olha puta dead phones mano E o que? Fiz que anda a mim que eu tenho E por cima isto é Mano Sabes que isto é máquina mano Olha juro Entrei no quarto Dizeste para reagir ao setup Ok Eu vim aqui E nem reparaste? Não juro Juro que eu não reparei Tipo eu vim aqui Tipo Setup Ok Certei de ter o setup também Não sei Mas pronto é isso Ganda setupzão pessoal Este foi o meu setup Espero que vocês tenham gostado Vocês digam aí nos comentários O que vocês acham do meu setup Serpão de quantos likes? De... 24 Oi 24 likes neste vídeo Pessoal espero que vocês tenham gostado Vou deixar a minha Twitch aí na descrição Onde eu faço as livestreams Se vocês quiserem lá passar Espero que vocês tenham gostado Fiquem-me ambrose Ah e espero E já ia-me esquecer Pessoal A melhor Mertes também A melhor Mertes Primeiro link da descrição Ok? Se vocês quiserem comprar o Google Assim lindo Pronto 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 Já dá Eu não viste com a Mertes Eu parei a hora Esse senhor A representar Pessoal espero que vocês tenham gostado Fiquem-me ambrose Peace Tchau 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 Tchau